Olha, o site Araguaia Notícias está recebendo aqui o Júlio Areco, ele é o presidente da Associação Atlética Araguaia, que é vice-campeão Mato Grossense da segunda divisão. Todos nós torcemos, acompanhamos aí a final contra o Primavera. Não deu, mas nós estamos muito felizes, porque o Araguaia está de volta à primeira divisão. Júlio, é um prazer receber aqui no Araguaia Notícias, junto também com o Sr. Paulo. A gente fica feliz porque vocês conseguiram algo para nós, torcedores, maravilhoso, que é a volta do futebol da primeira divisão à cidade de Barra do Gás. Seja bem-vindo aqui ao Araguaia Notícias. Obrigado, obrigado ao povo de Barra do Gás pela recepção, obrigado aqui pela Araguaia Notícias. Estamos aí prontos para responder qualquer pergunta. Júlio, como é que surgiu esse projeto de você assumir a equipe do Araguaia? Porque muita torcida fica perguntando, mas o Araguaia, ele era comandado pelo Celso aqui em Barra do Gás. Por que agora ele estava sendo conduzido por um dirigente de Cuiabá? Isso ainda alguns torcedores ficam se perguntando. Eu sou ex-dirigente do Clube Ação e fiz todo aquele trabalho lá, juntamente com o antigo presidente atual do Ação, e acabou aparecendo essa oportunidade do Araguaia. Eu acabei me desligando do Ação e o pastor Paulo, ele adquiriu os direitos todos do Araguaia. Tivemos uma conversa com o Celso, o Celso, ele prontificou a passar todo o clube para nós, assumimos todas as dívidas do clube, da receita, de mais dívidas. E hoje o proprietário, o pastor Paulo, ele é o dono do Araguaia, e ele teve total confiança na minha pessoa e colocou como presidente. No ano passado, na primeira competição nossa, nós fomos bem. Nós fomos à Primavera do Let's, ganhamos de 3x1, mandamos o jogo. E duas partidas com os dois times em caça, nós mandamos 90% de posse de bola, por uma bola os dois caças, eles foram lá e selaram a vitória. Onde fomos em Poconé na última partida, terminamos a primeira rodada em primeiro colocado, mas não foi o suficiente. Os outros que precisavam do tropeço das outras equipes. Não conseguimos ano passado, mas tudo no tempo de Deus. Então o pastor Paulo, ele falou, Júlio, eu quero agora o acesso. Nunca chegamos a falar, queremos o título, é bom, é a cerejinha do boa, tudo. Mas o nosso objetivo era o acesso, trazer o Araguaia de onde ele nunca deveria ter saído, que é daqui de Barra do Garças, é de Barra do Garças. A documentação hoje está 100% já no nosso nome. E o Araguaia hoje, ele tem todos os endereços, é de Barra. Então hoje nós estamos na primeira divisão pelo excelente trabalho que nós fizemos na segunda divisão. Júlio, já fiquei sabendo que vocês estiveram com o prefeito, doutor Adilson, já conversaram com o pessoal com relação ao estado de Zeca Costa. Há uma torcida muito grande, porque ainda tem a copinha agora da federação, que vai começar em setembro. Tem tempo hábil para mexer no estádio? Vocês pensam já, porque vocês vão jogar a copinha, né? No caso, o Araguaia vai jogar a copinha? Com certeza, vamos jogar a copinha. Disputamos o campeonato de segunda divisão para esse objetivo, jogar a copinha e brigar pelo título para pegar a Série D do brasileiro. Já trazia um calendário para o ano que vem aqui em Barra do Garças. Mas o senhor acha que ainda é possível, quem sabe o estádio ainda servir no mês de setembro, que ainda tem mais dois ou três meses? Não, não, não. Vamos ser bem realistas. Hoje o Araguaia vai jogar em Barra do Garças, em Cuiabá, desculpa, em Cuiabá, no estádio Dutra, novamente, porque o estádio vai ser reformado. O prefeito ontem já deu toda a palavra, 100%. O Barra do Garças estará em dezembro, já fazendo a pré-temporada no Zeca Costa e em janeiro nós já estaremos jogando no Zeca Costa. Isso foi a palavra dele, deu toda a atenção, deu todo esse aval para nós. Vocês vão montar um time com base com o que vocês já têm lá em Cuiabá, jogadores aqui da região. Como é que vocês vão montar o Araguaia 2024? Então, nós estamos em conversa com atletas da segunda divisão, que participou desse feito histórico para Barra do Garças e já está uma renovação de alguns atletas. Outros atletas vêm de umas outras equipes que estão em competição ainda, estão em Série D. O nosso treinador também, já tem meia palavra A, também está em competição. Não podemos anunciar em respeito ao clube que ele está hoje e eles estão. Então, assim, o trabalho já está sendo feito e pode ter certeza o povo de Barra do Garças que terá um time competitivo para a competição da FMF. Assim, hoje o meu foco, o nosso foco é a FMF. Estamos trabalhando para a FMF. O estadual é um pouquinho mais para frente, né? Nós estamos focados aqui na FMF, que visa hoje uma Copa do Brasil ou Série D. Hoje o nosso objetivo é a Série D, para ter um calendário para a gente brigar para a Série C, Série B e, por que não, a Série A do Brasileiro em Barra do Garças. Ano que vem, na Série A do Mato Grossense, o primeiro objetivo é, todos os que fazem isso, é não cair. É não cair. Você brigou para não cair, o que você vai brigar? Você vai brigar pela classificação. Você classificou agora, você vai brigar pelo título. Entendeu? São três etapas, não tem mistério. Em dezembro, queremos estar aqui em Barra do Garças, já com o elenco profissional, com a comissão técnica já treinando em Barra do Garças. Então a prefeitura teria quatro meses para deixar o estádio redondinho para o Mato Grossense. Entregando para nós o gramado ali, liberando, que tem uma intervenção, liberando ali, entregando o gramado para os atletas, está treinando diariamente e está trabalhando na arquibancada, no vestiário, está tranquilo, entendeu? O importante é o time estar aqui em Barra do Garças. Hoje a porta de entrada nossa foi o doutor Gênero, ele abraçou toda a causa, nos recebe praticamente diariamente no gabinete dele, nos passa as informações como que é aqui em Barra do Garças. Hoje a Câmara de Vereadores de Barra do Garças não recebeu também muito bem o prefeito. Então, assim, os empresários têm, assim, dando uma certeza que vai nos apoiar, né? Porque não é fácil. Júlio, só para fechar aqui, fica à vontade, se você quiser falar, até para o torcedor ter uma ideia, que futebol profissional, não é fácil fazer futebol profissional. Não. Quanto você acha que vai custar o Araguaia o ano que vem para disputar a primeira divisão? Um folha de pagamento, com as despesas? A gente sabe que parece ter um apoio da federação, não sei se esse aporte é bom, se ajuda. Quanto fica um time para não cair, para chegar lá na primeira divisão e permanecer na primeira divisão? Hoje a federação, ela nos ajuda, sim. Lógico, não vamos tirar o mérito do trabalho que o seu Aaron Dresch está fazendo à frente da federação. É uma logística de arbitragem de ônibus. Se Deus quiser, eu acredito que vai pintar aí uma logística de alimentação e hotel que já tira um gasto nosso, que não é barato, uma logística mais ou menos de 22 mil reais por partida que nós estamos falando, entendeu? Então, assim, não é fácil, mas graças a Deus a federação tem nos ajudado. Em questão de gasto, hoje nós tivemos um gasto de 640 mil na segunda divisão. Quanto? Repete? 640 mil reais. Vocês gastaram 640 mil para subir o time? Nós trouxemos nada mais, nada menos que o Ney, né? O Ney foi multicampeão aí, né? Vitória, ele saiu vencedor em onde ele passou? Foi capitão no Inter, capitão no Atlético, capitão no Vasco. Então nós fizemos esse esforço para trazer o Ney, entendeu? E para o ano que vem? Você falou 640 mil para subir. Então para permanecer vai ser o quê? Uns 800 mil ou mais? Hoje na FMF nós estamos trabalhando de 700 a 900 mil. Toda a logística em Cuiabá. Sim. Restaurante, casa, porque a casa nossa lá, tanto é que a gente está pagando ela para não perder a casa porque é muito boa, é próximo ao Shopping 3 Américas, tem uma logística boa para os meninos, entendeu? Até para eles terem um momento de lazer deles. Júlio, boa sorte, que Deus abençoe vocês acima de tudo. Estamos juntos, hein? E quem sabe aí fazer uma boa com a Copa Federação e no ano que vem disputando a primeira divisão do Mato Grossense. Amém, quero agradecer vocês da imprensa e vamos fechar toda a imprensa para que ano que vem o Estado Zeca Costa fique lotado o pessoal da imprensa, divulgando o nosso trabalho que é do dia a dia, um trabalho bem profissional. Valeu, obrigado. Olha, gente, o seu Paulo Roberto, ele é o proprietário do Araguaia, a Associação Atlética Araguaia. Como é que estão sendo esses desafios agora, o seu afrente do Araguaia? Porque o pessoal ficou com aquela dúvida, mas o Araguaia não está em Cuiabá? Ele ainda é da Barra? Aí a gente viu agora durante a final que todo estudo pessoal, não, o time é de Barra do Garças. Isso é um fato, né? Na verdade, a gente até não... Às vezes você não consegue até entender o porquê que continua insistindo em falar que o Araguaia não é da Barra. Primeiro, pode pegar as camisas, vai ver que está escrito lá, Araguaia Barra. E tudo o que nós falamos gira em torno da Barra. Nunca falamos que o time é de Cuiabá, absolutamente. Então, nós estamos trabalhando firme para que possamos retornar. Não estamos aqui por causa da logística, não temos campo. Como é que o Araguaia vai jogar aqui na Barra se não tem campo? Mas assim que estiver pronto toda essa logística, com certeza o Araguaia estará aqui disputando seus jogos em Barra do Garças. O investimento realmente foi bastante alto e tivemos o resultado por quê? Porque, além do investimento feito, nós trabalhamos de segunda a sábado. Então, é trabalho. O clube adotou essa filosofia de uma empresa para que fosse cobrado dessa maneira. Então, o jogador que chega atrasado, ele é penalizado. O jogador que se porventura tiver na noite, ele é penalizado e até mandado embora. Então, nós trabalhamos assim. E dentro desse foco, desse objetivo, é que nós conseguimos conquistar essa vitória e o acesso desejado. Conte com o nosso apoio, tá, Sr. Paulo? Sim, eu quero dizer para você que nós somos daqueles que não espalham, não a junta. Então, nós queremos que vocês participem conosco dentro desse processo. Tá certo. Grande abraço. Conte com o Araguaia Notícia. Conte com a nossa torcida do Barra do Garças. Alô, galera aí que torce pelo nosso Araguaia. Todo mundo junto, hein? Dando apoio para a nova diretoria. Obrigado. Valeu. Tchau. Tchau.